Esse é o Acápsula e nós vamos falar do Desenrola, o famoso programa do Lula que diz basicamente assim Você pagou o que devia? Seu otário, devia ter dado calote no Brasil, meu amigo, quem paga a dívida é idiota Tem que dar calote mesmo, o Brasil é o país do calote, olha só Vamos entender qual é o do Desenrola e o que o Lula está querendo com isso E é óbvio, ele está querendo que o pessoal volte a fazer o carnezinho da Luísa Trajano lá, aquele carnezinho gostoso Para você pagar todo mês e coisa e tal, vamos entender esse assunto aqui Essa notícia foi sugerida por Dodecágono, Mestre Mirim na Terra dos Gigantes e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Olha só, você sabe do Desenrola, eu já falei sobre esse programa, já fiz um vídeo sobre isso O Lula está fazendo um programa para eliminar dívidas das pessoas mais pobres Então o cara fez uma dívida, não conseguiu pagar, está com o nome no SPC, está com o nome sujo Aí o que o Lula quer fazer? Ah, vamos dar uma segunda chance para o cara Vamos esquecer essa dívida, o governo vai assumir a dívida Parece que até 100 reais, dívidas de até 100 reais os bancos vão assumir Aí depois até 5 mil reais o governo assume uma parte, faz negociação do resto Enfim, tem um esquema lá na coisa Mas via de regra, o que acontece nesse caso? É justamente você estar premiando o cara que não pagou a conta dele Porque o cara que pagou a conta vai se sentir um otário nessa história Eu e meu vizinho compramos uma televisão nas casas do Bahia Eu suei a camisa, tive que ficar em casa, não pude sair para ir beber cerveja no final de semana Para pagar a porcaria da televisão O meu vizinho ficou enchendo a cara todo final de semana Lá parou de pagar a televisão dele Agora, adivinha, eu já paguei tudo, não ganho nada Ele vai ganhar de presente as prestações que não conseguiu pagar Ou seja, no final das contas, premia quem dá calote, quem não paga as coisas E aí o pior é isso É porque isso acontece também num outro aspecto aqui no Brasil Que é na questão dos refis, que é imposto atrasado aqui no Brasil Os refis são programas que tem de tempos em tempos aqui no Brasil Que se você é um empresário e está com o imposto atrasado Você pode aderir ao refis e daí você vai pagando em suaves prestações O imposto que está atrasado Só que o que o pessoal começa a perceber É que é melhor você não pagar o imposto Então esperar o próximo refis para pagar Já é prática corrente entre muitos empresários aqui no Brasil Entre muitas áreas de empresariado aqui Não, pagar imposto não Você emite a nota tudo certinho lá, não paga E deixa, espera que vai ter um refis aí Mas se não refis você consegue uma condição muito melhor para pagar esse negócio Quando você começa a premiar o cara da calote O cara começa a dar calote antes de fazer a coisa Porque é o que é esperado Você está incentivando esse tipo de coisa A grande questão é Por que o Lula quer limpar o nome desse pessoal? Porque a visão que ele tem é que aqui no Brasil 70 e tantos por cento da população pobre está com o nome no SPC E está mesmo Aqui no Brasil tem muito isso O pessoal gosta de comprar e não faz conta do imprevisto Compra contando que não vai perder emprego Que não vai ter outra dificuldade Que não vai ter outro problema Aí a pessoa sempre aparece algum problema Sempre tem alguma coisa Você não pode comprometer muito da sua renda com uma prestação Porque sempre vai ter alguma coisa Sempre vai ter um imprevisto Então no final das contas o pessoal que não tem essa educação financeira Acaba se endividando Acaba indo parar no SPC E daí uma das coisas Que a Luísa Trajano E os outros amiguinhos do Lula falam Reclamam com ele lá É o seguinte Ah o pessoal não está comprando Porque está todo mundo com o nome sujo Ele não consegue fazer o carnezinho Não consegue comprar prazo e coisa e tal E por que o pessoal está com o nome sujo? Porque vocês começaram a dar crédito fácil Para quem não tinha condição de pegar o crédito E sujou o nome do pessoal A culpa é justamente dessas lojas de varejo Que ficam forçando a barra para fazer parcelamento Para fazer dívida do pessoal mais pobre Mesmo sabendo que a pessoa não tem condições de pagar aquela dívida Empurra aquele negócio E acaba com esse problema A culpa é desse pessoal E aí o que ele quer Olha só O Lula falou isso Ele falou exatamente isso Olha só Ele ajudará as pessoas A fazerem outra dívida de forma responsável Meu amigo Se essa pessoa não conseguiu pagar a primeira dívida O que faz você imaginar que ela vai conseguir pagar a segunda dívida Vai acontecer ainda mais agora Que ela está estimulada Que ela sabe que eu posso fazer dívida Deixar para lá Que mais para frente vai ter um outro desenrola E daí eu me livrei da dívida Olha só que beleza Ou seja O que o governo está fazendo aqui É simplesmente botando uma injeção de dinheiro no mercado Que vai acabar sendo imediatamente congelado de novo O pessoal vai ficar todo mundo com dívida de novo Logo em seguida Então eu acho que é um programa terrível Eu critiquei muito o Bolsonaro na questão do FIES Pelo mesmo motivo E Pô que negócio é esse cara O FIES Imagina a pessoa que pagou o FIES Que fez o FIES e pagou o FIES até o final Aí o Bolsonaro Não vamos perdoar 99% da dívida do FIES Tomou no otário Otário quem pagou o FIES Otário quem paga a dívida no Brasil É o que eles estão dizendo O que você infere Nesses programas de perdão de dívida Olha só Eu entendo Se o seu caso é de alguém que está devendo Eu sei que você está gostando disso aqui Não estou culpando você não O problema é o tipo de incentivo que isso gera na sociedade Gera o incentivo justamente Do pessoal não pagar a dívida Então pô Pera aí Se o governo vai ajudar desse jeito Então eu não vou pagar nada Vou deixar pra lá Acaba sendo muito pior no longo prazo Pode resolver o problema De algumas pessoas no curto prazo Vai acabar sendo pior no longo prazo Pra esse tipo de coisa Enfim, é isso daí Pagou dívida no Brasil, meu amigo Otário Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador Com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela Clique no botão Seja Membro E aí Legenda Adriana Zanotto